Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 5 de agosto de 2016. Eu sou Paula Paparelli e esse é o Bom Dia Baixada ao vivo pela Santa Cecília TV. Recebemos em nossos estúdios o consultor Maxwell Rodrigues e o empresário Waldir Lanza. Vamos às notícias do dia. O juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos da Lava Jato na primeira instância, defendeu o fim do foro privilegiado. O pronunciamento foi feito em audiência pública na Câmara dos Deputados nesta quinta-feira. O foro privilegiado garante que autoridades sejam julgadas em tribunais superiores. Na visão do magistrado, esse princípio fere a ideia básica da democracia de que todos devem ser tratados como iguais. E aqui no primeiro bloco a gente sempre fala sobre economia, sobre política nacional. E diante de uma notícia como essa, eu quero saber a opinião dos senhores, o que vocês acham a respeito do foro privilegiado. Primeiramente, Waldir, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente recebe você com muita atenção, muito carinho. Maxwell, obrigado pela participação aqui no programa, sempre todas as sextas-feiras. Waldir, o que você acha a respeito do foro privilegiado? Bom dia a todos, bom dia ao telespectador, Maxwell, Paula. Eu acredito que essa questão acabou sofrendo uma distorção muito grande em relação ao foro privilegiado seria um dispositivo para você proteger um político, uma pessoa pública de um enfrentamento ideológico, político, uma vez que ele estivesse à frente de uma pasta pública que ele estivesse conduzindo. E, na verdade, hoje, o que a gente observa no Brasil, infelizmente, é que o foro privilegiado acabou sendo um salvaguarda de políticos envolvidos em acusações, em questões de corrupção, desvio de verba, para que tivesse um tipo de julgamento específico e não caísse na justiça comum. Na minha opinião, era uma atividade que deveria ser suspensa. Acho que está certíssima a posição do juiz Sérgio Moro. E, talvez, em alguns casos, como na Europa também, que você estivesse na República, essa salvaguarda vai para o Presidente da República, o Presidente Supremo. O ministro Celso Mello tem uma tese com relação a essa questão que ele acha que, para alguns casos, realmente, talvez fosse uma forma de garantir a operação de uma República, principalmente nos poderes principais. Ou seja, que, talvez, uma tese... O Presidente da República, o Presidente da Câmara, o Presidente do Senado, o Presidente do Supremo, tivessem, pela função, pelo cargo, pela importância, e para que o país não fosse impedido, talvez, de julgar e proceder no seu expediente normal de trabalho. Agora, tirando isso, se a gente perceber, por exemplo, nos Estados Unidos não existe isso. Você tem, em alguns países na Europa, para algumas pessoas... Agora, você ter 513 deputados e quase 90 senadores. Então, você vê que, realmente, fica uma questão para a sociedade. Depois, então, dos casos da escuta, fala, não, coloca no foro privilegiado, que aí você tem uma condição muito melhor de ser julgado, onde os iguais deixam de ser iguais. Então, acho que isso aí fere, completamente, a democracia da forma que a gente entende. Muitos se aproveitam disso, com toda certeza, mas Moro, ele tá cutucando, ele tá mexendo, ele quer, realmente, desestruturar esse cenário todo que foi feito no decorrer dos anos, de toda uma história que ele tá mexendo num vespeiro, né? Olá, Valdir. Bom dia, é um prazer estar com o Valdir aqui, até porque o Valdir é uma das pessoas que eu aprendi muito na minha trajetória ao longo de todos esses anos. E as pessoas muito perguntam, Paulo, Valdir, telespectadores, qual é a solução para o país, né? Qual é, necessariamente, a saída para o nosso país? E nós percebemos que, ao longo de todo esse processo, principalmente, capitaneado pelo juiz Sérgio Moro, que ele vem pontuando essas saídas, que ele vem, consequentemente, demonstrando tudo aquilo que é possível de se fazer. E nós não percebemos ainda, principalmente dentro da esfera política, isso ecoar de uma certa forma. Haja vista que até o próprio Supremo Tribunal Federal se tornou, de uma certa forma, político também. Por ser cargos indicados e que fazem a defesa dos interesses das pessoas que estão dentro daquele processo. E não, consequentemente, atuar em defesa da carta magna do país, que é a Constituição. Então, eu entendo que, principalmente pelo nosso país país, ser um país republicano, mas com um passado monárquico, onde nós estamos sempre atrás de um rei, um herói, para que defenda os nossos interesses, que o Sérgio Moura vem demonstrando a saída para o nosso país. E nós precisamos fazer uma ação, não só da população, do modo geral, mas também daqueles políticos que tenham seriedade, a fim de dar apoio a essa voz, que ainda não ecoou da forma como deveria, Paula. Eu acho que a gente pode até fazer uma análise de que, realmente, o Moura, ele tem uma estratégia. Eu acho ele bastante inteligente. Eu estou lendo um livro do próprio Sérgio Moura, do início de todas as operações. Ele é uma pessoa extremamente estrategista, fazendo a movimentação de todas as peças como elas deveriam ser feitas, aguardando, principalmente, os próximos movimentos. Quero entender que ele deva ser um excelente jogador de xadrez, até principalmente porque ele consegue aguardar o movimento do próximo, mesmo tendo uma condição de uma jogada melhor. Ele consegue articular esta estratégia e, necessariamente, ter um resultado em cima de tudo aquilo que ele espera. Eu acho que o Moura, daqui a 40 anos ou 50 anos, ele vai fazer parte da história do país, no modo geral. Com toda certeza, já faz parte. Valger, concorda? Concordo. Eu só acho que precisa ter um pouco de cuidado que a função do magistrado, ele não pode se expor, né? Uma vez que ele é um juiz, ele tem uma série de demandas e a gente vê, assim, ele sendo ovacionado, né? Estádio e tal. Eu acho que essa coisa, assim, midiática, né? Para as funções de um juiz não é uma coisa que faz parte do... Mas, se o Valdir me permitir, isso demonstra claramente o que é hoje, né? O nosso país. O nosso país, apesar de ser um país republicano, em virtude da democracia, ele tem ali atrás o nosso elo monárquico. Ele está sempre em busca de um herói. Eu sempre costumo mencionar isso, porque a nossa independência, ela foi feita por um imperador. Ela não foi feita pelo povo, como é a independência, por exemplo, dos Estados Unidos, onde os Estados Unidos, a independência dos Estados Unidos foi feita pelo povo. E hoje o povo, ele reivindica tudo aquilo que ele sente-se, de alguma forma, ou fragilizado ou prejudicado. Nós, aqui no Brasil, quando nós nos sentimos prejudicado ou fragilizado por alguma situação, nós esperamos que alguém tome frente daquela situação, a fim de se tornar o líder. E eu acho que essa é a grande mudança que talvez a gente possa ter, Valdir, ao longo dos anos. Não, e está uma carência de líderes, né? A gente tem aqueles grandes estadistas, né? Como a gente enxerga, talvez, Getúlio, Juscelino, né? A gente sente uma carência, até porque acho que a grande depressão brasileira, nesse momento de crise que a gente tem, é porque se esperava, do Partido dos Trabalhadores, que tivesse uma outra postura daquilo que a gente teve depois da democracia, né? Essa questão da corrupção não é uma coisa nova. A questão do toma lá da cá, né? Essa coisa já veio desde que acabou a ditadura. e eu falei, ah, isso aí virou agora, virou regra, né? Aqui tudo político, sabe como é? Rouba, mas faz, aquele tipo de coisa. E o PT era uma coisa nova, né? O PT, quando surgiu, eu falei, não, é uma coisa nova, é um partido novo, é um partido feito por sindicalistas, intelectuais, o pessoal que vem com uma nova visão. E passado esse tempo e nessa crise endêmica que hoje o brasileiro se vê, tem essa frustração de mais uma vez se repetiu as mesmas práticas daquilo que os governos populistas são acusados. Então, quando surge uma pessoa assim que é do bem, né? que ele propõe, ele demanda coisas que são, e que são naturais, né? Na verdade, o que que seria, né? A questão específica, Paula, o foro privilegiado, era um salvaguarda para o governante, para que uma questão política não impedisse o país de seguir em frente, né? Quando a gente percebe. Agora, eu só acho que a gente precisa resguardar um pouco o Moro, né? Porque ele já está sendo acusado, não, ele está se expondo, ele está, tal, né? Pelo menos enquanto ele for juiz, né? Eu acho que a partir do momento que, se ele tomar um outro viés, que não sei se é essa a intenção, mas aí sim ele poderia se expor, mas na condição de juiz, eu tenho sempre um problema, não, juiz é juiz, né? Juiz não é político, prefeito, governador, presidente da república. A gente ainda vai falar sobre o impeachment, daqui a pouquinho já chamo o intervalo comercial, mas antes eu quero saber a opinião de vocês sobre essa informação. A Comissão Especial do Impeachment aprovou em sessão nesta quinta-feira por 14 votos a favor e 5 contra o relatório do senador Antônio Anastasia, que recomenda que o caso seja levado a julgamento final. Com a decisão, os trabalhos da comissão estão encerrados. Agora, o parecer vai ser votado pelo Senado em sessão prevista para a próxima terça-feira. Se a maioria aprovar o relatório, Dilma será levado a julgamento previsto para o fim de agosto. Sua opinião, Maxson? Como eu disse anteriormente, eu acho que é um caminho sem volta, né? Dificilmente, eu acredito que a presidente Dilma consiga retomar o poder, haja vista tudo o que ocorreu. E principalmente, o retorno da credibilidade e da confiança da economia do mundo geral. As pessoas acabam mencionando que nós não estamos da forma como estávamos, isso é uma grande verdade, mas nós já percebemos hoje alguns resultados, né? Nós estamos percebendo aumento na movimentação de carga nos portos, nós estamos percebendo uma retomada da economia, principalmente no comércio. A gente tem dia dos pais agora e nós vamos perceber isso, que a confiabilidade, principalmente do consumidor, voltou a se tornar uma realidade. Nós percebermos aí também uma estabilização do dólar a 3,20, o que é uma realidade totalmente sustentável para a economia. Eu acho que nem 2,50, nem 4, eu acho que de 3 a 3,20 é algo que consegue transformar o país num país competitivo, a fim de movimentar a balança comercial. E tudo isso vai de acordo com a conjuntura que nós temos daquilo que foi feito pela presidente Dilma, Paula. A presidente demonstrou aí uma incapacidade na gestão, não só pública, mas também política do país e o que refletiu nesse cenário. E eu quero entender que a partir do dia 29 de agosto, que me parece que quando vão votar isso em plenário, nós conseguimos, de alguma forma, virar esta página definitivamente do PT no poder. E aí trazer um novo modelo de gestão. Essa é a minha grande expectativa. Nós tivemos aí, por muito tempo, algo em torno de 20 anos, a gestão muito focada no empreendedor, por outros partidos e assim sucessivamente. Nós tivemos, nos últimos 20 anos, uma gestão muito focada no empregador, no empregado, perdão. E me parece que agora é o momento de nós fazermos um balanço entre essas duas condições. Nem tanto para o empregador e nem tanto para o empregado. E acharmos um caminho a fim de beneficiar, não só essas duas esferas, mas também a economia do país para que se torne sustentável por, pelo menos, os próximos 10 anos. Tá certo. A opinião de Valdir Lanza, você confere no próximo bloco. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. Você continue com a gente. Voltamos já. E voltamos com o segundo bloco do Bom Dia Baixada. Antes de eu ler a nota que abre sempre os blocos, eu quero saber a opinião de Valdir Lanza a respeito do impeachment da Dilma. É fato, né? Eu concordo com o Maxwell, acho que essa fase já passou. O Brasil precisa avançar, né? Um grande amigo no sábado estava dizendo para mim, né? Falando, não precisamos avançar, não precisamos olhar para frente. Eu tenho uma tese que a coisa do impeachment, né? Que fica essa discussão, não, mas foi golpe, não é golpe. Se tem prova, o crime. Eu acho que o impeachment é o dispositivo mais próximo que o presidencialismo tem em relação ao parlamentarismo. Se o presidente não conseguiu ter uma maioria no Congresso, no Parlamento, para conseguir avançar nas medidas que ele quer embasar o seu governo, ele não tem mais condição de governar. O parlamentarismo é um processo desse, ele demora um mês, às vezes. Então, eu já acho que 180 dias... É muito tempo. Estou discutindo se é Karl Marx ou Adam Smith, não é essa a questão, é a questão se aquele governante não consegue montar uma estrutura política que ele consiga aprovar a grande maioria daquilo que o governo dele traçou na campanha, ele tem que abrir mão disso. A pessoa dele... Só que no Brasil, o presidencialismo é uma coisa que ele fica agarrado. E quem só conhece é a população. Ninguém vai gostar. Porque nós estamos há dois anos, o Brasil está parado há dois anos. Mas eu concordo plenamente com o Maxwell, que eu acho que o Brasil já passou nesse momento. Eu acho que não tem a menor condição desse processo retroceder. A gente já está vendo, quer dizer, hoje é um dia especial, né? A abertura da Olimpíada. Tem um milhão de turistas no Rio de Janeiro, você está falando em três bilhões de pessoas que estão assistindo a um evento mundial. O Brasil hoje vira uma página muito grande, as pessoas estão olhando as belezas do Rio de Janeiro, os atletas, aquele ambiente... O Michael Phelps está no Brasil, o Djoko, né? É um momento muito bacana, quer dizer, eu acho que não tem a menor condição hoje de a gente imaginar que existe a possibilidade de a gente voltar a um governo que foi afastado pela sua incapacidade de governar. Bom, para a gente encerrar esse assunto rapidamente, Maxwell, como é que você acredita? O país já voltou a andar ou ainda está faltando o impeachment sair e a cassação de cunha? As pessoas sempre acabam comentando e principalmente no meio que nós convivemos, nos debatemos muito em relação a isso, a economia está pautada na confiança. Isso é evidente, isso ocorre em todo o cenário internacional. E a partir do momento da saída, do afastamento da presidente Dilma, nós percebemos a retomada dessa confiança e a retomada da economia. É evidente, o brasileiro sofre da síndrome do estudante, que ele só estuda para a prova no dia anterior e ele quer que tudo aconteça no dia subsequente. A economia não vai retomar em um mês de governo do Temer ou em dois meses. Algumas medidas estão sendo tomadas. A primeira medida que nós entendemos é a retomada da consciência da população na confiabilidade do governo. Isso está acontecendo paulatinamente, não com a velocidade que nós esperávamos, mas as outras medidas, consequentemente, vão atrair novos investidores, não só nacionais, mas também internacionais. Quando eu comentei na questão da relação do dólar, nós já percebemos que existe a atração do país para investidores internacionais. E é isso que vai movimentar. Eu acho que o Temer deve abrir as portas do Brasil para investidores na área de infraestrutura. Eu acho que isso pode contribuir de forma significativa para a retomada do país nesse crescimento que nós enxergamos. E duas posições que eu acho que o governo do Temer deve atuar, que é a reforma da Previdência, que nós temos um rombo significativo e é de subimportância tratarmos desse assunto. E uma segunda condição, que é a reforma trabalhista. Eu acho que também o governo Temer deveria dar atenção a isso. Com esses três fatores, eu acho que a gente já tem muito trabalho para fazer, Paulo. Rapidamente, sua opinião sobre isso. Só corroborando, acho que o caminho é esse. Esse governo já está governando e conseguindo alguns avanços significativos. Acho que só a figura do Henrique Meirelles já muda completamente o humor de mercado. E essas reformas precisam ser feitas. Acho que é uma herança muito triste a gente deixar para os nossos filhos um país quebrado. A Previdência não se sustenta hoje. E você não consegue ser competitivo no mercado internacional com uma legislação do Brasil de 70 anos que não enxerga aquilo que aconteceu. Precisa ler o livro do Friedman, do Mundo é Plano, o que aconteceu com a China, com a Índia. Porque se o Brasil continuar com uma legislação trabalhista da forma que ele tem hoje, ele não vai conseguir ser competitivo em nenhum setor. O único setor hoje que a gente consegue ainda avançar, mesmo na crise, é o agrobusiness. Mas nós somos abençoados por Deus. Nós somos a horta do mundo. Agora, nas outras atividades, se não mudar a legislação, não mudar a forma do empresário brasileiro poder competir no mercado internacional, eu não vejo outra saída. O Brasil, a não ser realmente ter essa reforma política, trabalhista e principalmente essa questão da CLT. Vamos falar um pouquinho sobre política internacional? O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, desafiou nesta quarta-feira os países do Mercosul ao afirmar que o país exercerá a presidência do bloco. A declaração aconteceu depois que o Paraguai anunciou uma reunião do grupo em Montevidéu, no Uruguai, sem a presença dos delegados venezuelanos, para discutir qual país assumirá a função. A Venezuela seria a próxima nação a presidir o Mercosul, mas, devido à crise econômica, a capacidade de exercer a posição no momento foi questionada. Política internacional. Agora a gente tem pouco tempo. Vamos tentar acelerar. Maxwell. Para os telespectadores terem entendimento, isso é mais uma herança do nosso ex-presidente, Luiz de Lácio no Lula da Silva, onde o Lula fez a articulação da forma como deveria, a fim de se ter a maioria dentro do Mercosul, para a entrada da Venezuela. Se juntou a Cristina e eles conseguiram, de alguma forma, articular a entrada da Venezuela no Mercosul. Um país totalmente focado nos interesses somente do Maduro, um país com uma ditadura monstruosa, com uma economia sem nenhuma sustentabilidade e fazendo parte hoje de um bloco econômico e com risco significativo de assumir a presidência desse bloco. O que pode, consequentemente, gerar uma série de transtornos para todos esses países envolvidos. Ou seja, é mais uma herança que o Lula deixou para todos nós brasileiros. Eu acho que um país que teve 180% de inflação em 2015, um país hoje que tem uma crise de abastecimento da forma que está, uma crise política e que, na verdade, a gente vê uma ditadura dos modos dos anos 60. Quer dizer, eu não tenho a menor condição. Seria alguma coisa como se a Turquia hoje assumisse a presidência da OTAN. Eles deviam, na verdade, rever a condição deles. Agora, se me permite rapidamente, eu acho que o Mercosul precisa ser visto. Acho que não é só o problema da Venezuela. O Mercosul, na minha visão, para o Brasil, ele é um entrave muito grande. O Brasil poderia já ter feito diversos acordos internacionais, por conta própria, com a Ásia, com a Europa, e fica sempre preso porque a Argentina não concorda com as questões do mercado comum europeu, porque o Paraguai não quer que abra. O Brasil precisa olhar para frente, ele pode ter acordo com todos os países da América Latina, mas ele precisa avançar por si só. Nós somos o quinto país do mundo em extensão territorial, o sexto em população, o tamanho do Brasil. O Brasil tem que caminhar com as próprias pernas. Eu sou muito fã da política internacional do Chile. Você vê o que o Chile avançou nos últimos anos e ele foi um outsider, ele fez acordos regionais, mas ele olhou para o mundo todo, onde tem possibilidade. E fazendo um comparativo, a gente vê o que já alcançou a aliança pacífica com o Chile, com o Peru, a Colômbia e o México. Em um ano que eles estão formados, ele já tem 13, 14 acordos. O Mercosul tem três acordos internacionais, com a Palestina, com o Israel e com a Jordânia, se não me engano. Quer dizer, então assim, vamos analisar o resultado. O Mercosul é uma coisa que não deu certo, em termos de política internacional, não deu certo. E essa questão bolivariana acabou, na verdade, envolvendo a Venezuela, Brasil e a Argentina numa política que há muito tempo já se fala que essa política de olhar para o próprio umbigo não dá certo no mercado competitivo, como a gente vê hoje, principalmente dos países asiáticos. Para encerrar esse assunto, Maxwell, impactos da administração do Mercosul, algum impacto na economia da Baixada Santista? Diretamente, eu creio que não, mas existem fatores que podem influenciar o impacto na economia regional, haja vista principalmente que nós temos aí o maior porto da América Latina, o que pode sofrer algumas ações relacionadas a isso. Eu acho que o Valdir foi bastante feliz na colocação dele e eu também tenho de pontuar que concordo com isso porque o Mercosul precisa ser revisto. Eu acho que a gente tem que partir para uma política pública, uma gestão pública focada em resultado, não focada em interesses. E o Mercosul é mais uma das ferramentas que é focada em interesse e não focada em resultado, Paula. E o desenvolvimento para com isso, né? Eu quero agradecer a presença aqui de Valdir Lanza, a nossa bancada muda para o próximo bloco. O Maxwell continua aqui com a gente, o Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo, voltamos já. Voltamos com o Bom Dia Baixada. A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, vai monitorar até hoje os impactos do vazamento de cerca de 2 mil litros de óleo. O acidente aconteceu na última segunda-feira, enquanto um navio estava atracado no Porto de Santos. A medida é necessária para verificar a extensão do dano ambiental. O resultado dessas análises vai definir os valores das penalidades aplicadas pelas autoridades. E nós começamos agora o quadro Agenda do Porto, que vai ao ar toda sexta-feira, com temas relacionados ao maior porto da América Latina. Na bancada permanece o empresário e o consultor Maxwell Rodrigues. E o nosso convidado de hoje é Mike Sille, gerente-geral da Stout Heaven Santos e vice-presidente da Associação Brasileira dos Terminais Líquidos, a ABTL. Seja bem-vindo, Mike. Obrigado pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço. Bom dia, Paulo. Bom dia, Marcel, de poder ter a oportunidade de dialogar com você sobre esses assuntos tão importantes do Porto de Santos. Que o Porto de Santos, hoje em dia, ele é responsável por praticamente um quarto da balança comercial brasileira. Tá certo, Maxwell. Nós falamos, abrimos aqui o programa falando dessa questão do vazamento que aconteceu no início da semana. O Porto, ele está preparado para esse tipo de problema? A gente sempre volta nesse assunto? Sim. Mas eu acho que é uma questão que a gente tem que discutir sempre, né? Primeiramente, Paula, quero pontuar que a gente fica bastante feliz em receber profissionais do quilate, do Mike aqui, como nós recebemos também outros profissionais a fim de debater todos os interesses do maior Porto da América Latina. Isso é muito importante, não só para que a gente possa fazer o debate em si, mas como nós possamos também dar representatividade para esses atores do Porto de Santos, o que é de suma importância. Respondendo à pergunta, é o que a gente sempre comenta, né, Paula? Falta investimentos em infraestrutura e controle. Eu acho que esse é um dos principais pontos. Eu acho que o Porto de Santos, ele avançou significativamente comercialmente falando. Eu acho que hoje o Porto de Santos, ele possui uma estrutura de retaguarda bastante interessante, mas ainda faltam investimentos em infraestrutura e principalmente controle. E quando a gente fala em controle, não é controle focado única e exclusivamente em fiscalização, porque você pode ter um crescimento em escala, mas dificilmente você consegue crescer na mesma velocidade a fim de fiscalizar. Eu acho que você precisa investir em tecnologia, nós já pontuamos isso inúmeras vezes, para que essa tecnologia possa facilitar a fiscalização, que é de suma importância. Até para o pessoal de casa poder entender, a gente fala sobre coisas, assuntos e temas mais técnicos aqui, mas, por exemplo, se você está nas estradas, nas ruas da cidade, existe um órgão que fiscaliza os veículos que trafegam por aquele local. E aqui, a questão que a gente está discutindo agora, é se existe uma fiscalização em relação aos navios que atracam no Porto. É essa a nossa questão, certo, Maxwell? Sem dúvida, Paula. E o que é de suma importância, principalmente, porque pode afetar outras situações, principalmente dentro da cidade. Eu sempre costumo mencionar isso, a cidade, ela cresceu em volta do Porto, não foi o Porto que cresceu em volta da cidade. Então, esses dois cenários, eles precisam conviver em Amorninha e, consequentemente, também se respeitarem. Concorda, Mike? Absolutamente. Nós temos uma característica na cidade de Santos que a gente não sabe onde ir para o Porto e onde começa a cidade. Então, as questões têm que ser analisadas paralelamente. Elas têm que ser vistas que a cidade, ela não é somente uma cidade portuária. É uma cidade que tem uma tendência também turística muito importante, principalmente nossas praias e todas as áreas adjacentes. Então, toda a complexidade da gestão portuária, ela tem que ser olhada também no caráter ambiental das possibilidades da indústria turística que tem na cidade. Então, acho que isso é uma coisa muito importante, uma coisa que tem que ser muito bem vista e também entendida. Ela não pode ser processos separados, elas têm que ser processos juntos e paralelos. Mike, o Porto de Santos passou por dois grandes incêndios na Ultracargo e Local Frio, além de outros em menores proporções. O senhor participou ativamente de todo esse processo. Pode explicar para o nosso telespectador o que é o plano de auxílio mútuo? Sim, mas eu acho que nós temos que, inicialmente, dividir os três cenários. Foram três cenários distintos. Não foram cenários de qualitativo. Foram cenários dentro de um terminal de líquidos agranéis, outro dentro de um terminal de containers e outro na parte de exportação e concentração de açúcar. Existem planos diversos. Existe um plano integrado de emergência, que cobre toda a parte de líquidos agranéis. Dentro desse plano integrado de emergência, existe um plano de contenção de termos marítimos e terrestres. Existe o plano integrado de emergência, que ele enfoca, ele engloba praticamente todos os outros planos. Eles são planos que se complementam, dependendo da necessidade e da amplitude do incidente que ele se prepara. Existem simulados, existem planos, existem o que nós chamamos de tabletops, que são simulados fixados. E cada vez mais. Obviamente, esses acidentes acontecem. Isso é inevitável. Não existe a coisa que nós dizemos 100% segura, embora a gente gostaria que fosse. E nosso objetivo é 100% seguro. Mas eles nos trazem um grande benefício que é o aprendizado. Então, cada vez mais o Porto de Santos se organiza mais, cada vez mais o Porto de Santos e os entornos estão mais preparados. E cada vez mais esses planos de emergência se complementam para que nós podemos trazer segurança à população da Baixada. Porque nós temos grandes atividades aqui, não somente em Cubatão, dentro do Porto de Santos também. E como eu disse na primeira parte aqui, é fundamental a questão ambiental, a questão que nós vivemos na praia. Temos praias, temos costados, temos áreas pesqueiras e tudo mais. Então, isso aí tem que ser muito bem preservado. Eu acredito que com todos esses grandes acontecimentos, principalmente esse último, mas também o da Ultracargo, eu acho que muitas coisas mudaram aí em questão de legislação, muito foi feito em relação a tudo que aconteceu. O que o senhor poderia pontuar em relação a isso? É uma boa pergunta, Paula. Deixa eu falar um pouco sobre isso para os telespectadores aqui do seu programa. Foram feitas três comissões importantes. Foi feita uma comissão dentro da Associação Brasileira de Terminais de Líquidos para exatamente estudar o que aconteceu, por que aconteceu e o que é que nós podemos fazer para que não aconteça novamente. Revisar os nossos procedimentos, revisar os procedimentos, revisar todas as construções que são levadas para essa atividade. Foi, depois disso, veio um workshop feito pela própria BTL e depois então com o nosso grupo da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santos e da UAB, foi feito duas comissões. Uma comissão da UAB que olha muito mais nas questões leis envolvidas com o CETESB e todas as normativas reguladoras, etc. E a parte puramente técnica que é feita pelo CREA. Então, esses três grupos estão trabalhando e já devemos, acho que na próxima semana já deve ter um documento que é chamado a Carta de Santos, que vai então ali determinar todas as observações que foram feitas, ações corretivas e ações propostas para o futuro. Como as regras seriam? As regras estão estabelecidas. O Brasil hoje trabalha com regras internacionais. Todas as normativas são normativas totalmente cabíveis de execução, são seguidas, são fiscalizadas, são implementadas e são seguidas. É obrigatório, senão você não tem as licenças operacionais. Então, quanto a isso, não tem os terminais, eles seguem regulamentos, eles para que obtenham as suas licenças de operação, senão não vão seguir. Agora, como eu disse, é um aprendizado, é uma continuidade, você aprende no dia a dia, você vai aprendendo, vai melhorando, vai tendo mais informação, você vai tendo mais contato, você vai vendo mais cenários que são apresentados para você na vida real, então você vai aprimorando toda a sua operação e o processo em si também. Maxwell. Paula, eu não posso deixar de aproveitar a oportunidade da presença do Mike e até de todo o conhecimento que o Mike tem, para perguntar para o Mike em que momento do espaço-tempo, Mike, nós teremos de forma just in time, em tempo real, todas as informações, principalmente de cargas do Porto de Santos, ou seja, em que momento nós teremos um órgão fiscalizador que consiga integrar todas as informações dos terminais hoje, privativos ou públicos, a fim de gerir e ter conhecimento de todas as cargas que são transicionadas dentro do Porto de Santos, Mike? Márcio, deixa eu só fazer uma reflexão aqui. A movimentação das cargas do Porto de Santos são inúmeras. Esse processo, ele existe realmente, ele está sendo aprimorado. Você tem a necessidade de você ter um controle e um conhecimento das cargas que são movimentadas dentro do Porto, isso existe até um certo ponto. A melhoria está sendo colocada dentro da própria Codesp, aonde nós possamos ter uma plataforma que permita realmente, just in time, que você tenha todo esse conhecimento. Não é possível, principalmente quando você está falando na parte de carga seca, containers, que você não saiba onde estão essas cargas todas, porque elas estão praticamente encaixotadas uma em cima da outra. Isso vai em contra, Mike, se você me permitir, diretamente ao que ocorreu na Local Frio. Nós ficamos aí muito tempo sem ter uma informação. Exatamente. E no meu entendimento, hoje todo terminal é provido de um grande sistema de gestão de cargas e mercadorias. E quando a gente fala em container, eu quero crer que essa informação, ela deveria ter sido disponibilizada, principalmente para a população, no modo geral, a fim de tranquilizar ou tomar as medidas que fossem necessárias e cabíveis em relação àquela situação, com uma maior velocidade. O meu entendimento é errado nesse sentido, Mike? De forma nenhuma. Eu acho que a primeira coisa que deve ser tomada em consideração é informar a população. A população tem que saber do que está acontecendo no momento para que ela possa ter tranquilidade no seu dia a dia. Porque pânico, nessas horas, é a pior coisa que acontece. Mas ele é um processo um pouco complexo. E os terminais nossos, nós temos que entender que nós estamos num processo evolutivo, o Brasil. Como vocês, no primeiro bloco, falaram sobre a evolução do Brasil politicamente, vocês sabem que nós estamos passando e tal. A mesma coisa tecnicamente, a mesma coisa dentro do processo portuário. O desenvolvimento do Porto de Santos, eu diria, nos últimos dez anos foi enorme. Foi enorme, foi enorme. Tanto a questão das cargas, hoje em dia já são todas cargas programadas para chegarem, já são cargas que nós sabemos para onde elas vão, como é que elas vão chegar, para onde é que qual é o destino delas, etc, etc. Mas existe, sim, um interesse muito grande da CODESP de ter realmente um centro que possa, com isso, gerenciar com a maior velocidade de instantágio, como você mencionou, que permita, então, que nós tenhamos a informação vindo dos terminais, porque não é ela que vai receber essa informação. Então, a informação tem que vir de cada terminal para esse centro, para esse módulo central, que esse módulo central, então, não é uma questão de alguma emergência, alguma coisa assim, juntado com o centro de operações estratégico e tal, possa ter toda a informação naquele momento para as decisões críticas que são necessárias. Eu acho que fica uma preocupação muito grande da população, né, Mike? Diante desses últimos acontecimentos, nos últimos quatro, cinco anos para cá, eu acho que a população, ela se deu conta do risco que corre diante do porto que movimenta todos os tipos de produtos materiais. Eu acho que essa é a questão maior. Eu acho que a preocupação da população é o que fica diante de todos esses últimos acontecimentos. E precisa se preocupar, existe através dessas novas regras, ou as regras que já existiam, mas que existe agora algo maior está sendo feito diante disso, está sendo debatido. Com isso, a população pode ficar mais tranquila, Mike? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. O objetivo nosso realmente é, como eu comecei dizendo, a cidade não sabe onde começa o porto e o porto não sabe onde termina a cidade. Exatamente. Então, nós estamos todos juntos na ilha. A grande preocupação nossa nesse momento são que os nossos centros de comando estratégico possam ter essas informações on time e que possamos, com isso, alertar, que possamos tomar decisões mais rápidas, que possamos pedir auxílio de outras entidades governamentais quando a questão do incidente se tornar, digamos assim, de maiores proporções. Nós temos as proporções que são divididas em classe 1, 2 e 3. A 1 sendo a mais baixa e a 3 já casos seríssimos assim. A outra cargo foi 3, Mike? A outra cargo foi 3. A outra cargo foi nível 3. Na outra cargo, só para entender um pouquinho, ele saiu de um incidente estático e ele foi para um acidente dinâmico. Então, quando você tem um teatro de operações estático, o que eu quero dizer, população estática, é parado. Você tem uma coisa que você pode controlar naquele momento, mas quando ele começa a ser dinâmico, a se movimentar, você tem uma outra dinâmica totalmente na interpretação daquele incidente. E isso trouxe também grandes ensinamentos para nós sobre adequações de equipamentos, sobre adequação de treinamento, sobre adequação de comandos centrais, sobre adequação de acessos mais rápidos e possíveis, integração com outros órgãos e níveis de escalonamento governamental. Então, acho que a população pode ficar bem mais tranquila, que nós também já estamos muito mais preparados para poder enfrentar, se por acaso, Deus queira que não, mas se por acaso, porventura, alguma coisa dessa vir a acontecer novamente. Até porque muitos aprendizados como esse, elas vêm com a prática também, né? Sem dúvida. Porque as regras existem, mas na prática a gente sabe que muita coisa muda também. Sem dúvida, sem dúvida. Tá certo, nós já passamos bastante do tempo, vamos para um rápido intervalo e voltamos mais rapidamente ainda. Fique com a gente. Voltamos com o quarto e último bloco do Bom Dia Baixada. O assunto agora é dragagem. Mike. Um assunto importantíssimo, um assunto quente do momento, sendo discutido por todos os operadores portuários. Essa discussão tivemos essa semana no Santos Expo, que vem aí, onde tivemos uma grande reunião da Associação Comercial de Santos com vários blocos aí e várias associações, onde a questão da dragagem não é somente dragar o porto. O Porto de Santos, hoje a gente tem que se preparar para o futuro. Nós estamos muito preocupados com a calha que deve ser aprofundada, por causa dos navios dos portos panamaques que estão vindo aí e o Porto de Santos se torna então um hub para poder fazer transbordos para outros portos, etc. Mas não é somente isso. A dragagem tem que ser entendida como a dragagem da calha, dragagem dos berços e a parte de manutenção. Mas para isso, quando você começa a mexer com uma certa estrutura, você tem a necessidade de fazer estudos, tem a necessidade de fazer modelos matemáticos, modelos de fluxo de marés, modelos, modelos de impactos quanto a questões de movimentações e sedimentações, etc, etc. Então, nós estamos vendo aqui, por exemplo, que hoje nós vemos os impactos aí que está havendo assoreamento na ponta da praia e desassoreamento na ponta da praia e assoreamento lá no canal 2, 3. Então, isso é questão de movimentação. Todo mundo discute. É questão da dragagem, sim ou não? Ainda não sabemos. É necessário um estudo aprofundado para que se evite esse tipo de discussão. isso não tenha realmente fundamentos técnicos para isso. Nós começamos a ver também a questão do meio ambiente. Por quê? Porque nós tivemos aumento realmente das marés. Então, o volume, a massa, a mecânica dos fluidos que entra e sai do porto é muito maior hoje em dia do que era antigamente. Sim. Então, tudo isso tem que ser estudado para que nós possamos realmente levar o porto a uma profundidade que se busca uma calha de 17 metros, mais ou menos, mas temos que ver se podemos chegar a 17 metros também. Temos que ver onde é que nós podemos colocar todos esses sedimentos, né? Quanto possui hoje? Hoje ela entra em 12 metros, 11, 12 varia um pouquinho e tal. Depois tem o problema também dos berços que variam também. Nós também procuramos a eficiência, porque toda vez que você tem a dragagem, a dragagem vai para a licitação e tal, tem algum problema, para. Aí é a emergência. Esse ano mesmo? Então, nós queremos também ter a possibilidade de conversar com o governo, com essa ANTAC, CEP, etc., tudo lá, para que nós possamos, então, tirar isso e tentar formar um consórcio público-privado, onde nós possamos, os operadores portuários, ter essa gestão sobre isso daí. Eu acho que isso, então, traria muito maior eficiência. Por quê? Porque as decisões, obviamente, no âmbito da entidade privada, é mais rápido do que dentro da questão governamental e não se envolve a política. Nós temos que deixar de envolver política em ações empresariais necessárias para o desenvolvimento do porto do país. Elas têm que ir paralelas, mas não atrapalhar uma outra e não confundir as questões. Maxol, nosso programa está acabando, temos quatro minutos. O assunto sempre é bastante polêmico e também bastante produtivo. Acho que o Mike foi bastante feliz em todas as colocações e eu, como tenho entendimento de que o porto, principalmente pelo esse modelo de negócio que existe hoje, ele é como se fosse um grande condomínio, onde você tem ali todos os inquilinos nas suas maiores condições e formas e, consequentemente a isso, a dragagem deve ser um ator dentro desse processo, ou através de uma concessão, ou através de uma PPP, mas isso não pode, única e exclusivamente, ficar capitaneado pela iniciativa em interesses políticos, como foi pontuado agora inicialmente. Isso prejudica todo o processo econômico do porto e operacional também. Essa novela, a gente já assiste ela há alguns anos e ela já teve inúmeros capítulos. E, mais uma vez, nós percebemos que o interesse pela urgência é muito mais favorável do que o interesse pelo planejamento de longo prazo. E esse tipo de assunto é um planejamento que deve ser de longo prazo. A gente percebe aí que hoje, até a população, quando a gente fala em planejamento de longo prazo, Paulo, é fazer com que uma empresa se torne responsável por essa atividade e possa contribuir com todos os estudos inerentes e condições para a dragagem no Porto de Santos. Nós percebemos aí, já tem gente dizendo que tem baleia morrendo por causa da dragagem no Porto de Santos. Então, já começa a virar um mito, né? E a gente precisa desmistificar isso, né? Não encontraram o problema para a morte das baleias, então agora já estão procurando mexendo onde... Onde necessariamente não deveria. Impacta na operação, né? Contribui de forma significativa para que não haja a velocidade naquilo que o Porto precisa nos dias atuais. Como o Mike mencionou, os navios hoje, cada dia, estão maiores, a movimentação cada vez mais veloz e nós precisamos acompanhar isso. Se nós fizermos um comparativo, o Porto de Santos em relação ao share nacional de algo em torno de seis a sete anos para trás, a hoje, né? Não tem a mesma participação. Haja vista a abertura de outros portos que vêm, consequentemente, se tornando também competitivos, com um calado maior e pode ser que, isso eu já mencionei algumas vezes, nós vamos morrer do nosso próprio problema. Ou seja, estamos andando em círculos. Enquanto isso, outros portos estão sendo mais competitivos, mais velozes e atraindo mais o mercado internacional. Ou seja, outros portos, novos portos estão engolindo o maior porto da América Latina. O Porto de Santos precisa avançar. As considerações finais, a gente tem um minuto. Eu acho muito importante complementar com... Não adianta você ter dragagem, não adianta ter porto operacional eficiente. Você tem que ter acesso. Então, um fundamento também aqui, que tem que ser dito e deixado aqui, que é a minha grande preocupação, que é a questão do acesso ao Porto de Santos. O acesso a Santos, isso está sendo resolvido pela parte municipal e estadual, mas a questão do acesso ao Porto, ela é mais uma questão federal. E nós sabemos que isso, nesse momento, enquanto não for resolvido esse problema do impeachment, nós não vamos ter um foco muito em cima disso. Então, voltando um pouco ao primeiro bloco, é muito importante que nós possamos, primeiro, tranquilizar a questão política brasileira, para que possamos realmente dar o passo à frente que todos estamos supermerentes para poder seguirmos avançando. O Brasil merece isso, o Brasil precisa disso, o Brasil precisa mudar. E eu tenho uma confiança muito grande que isso, sim, nós vamos alcançar. Eu quero agradecer a oportunidade de estar na mesa com vocês. Foi um prazer muito grande. Me coloco à disposição. Muito obrigado. Bem mais vezes, Mike. Muito agradecido. Obrigado pela sua presença aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Maxwell, mais uma vez, obrigado pela participação aqui no programa, pela presença toda sexta-feira. Bom dia, Baixada. Fica por aqui um excelente fim de semana para você. Nos vemos segunda às oito da manhã. Até lá.